Teve um novo chego pra mim e ele falou o seguinte, ele falou, cara, é muito caro o teu vídeo, pra si mesmo, muito caro. Aí eu falei, André, 10 mil reais é caro? Aí ele falou, em comparação o quê? Eu falei, em comparação o quadro de Pablo Picasso. Ele falou que eu tenho um quadro original de Pablo Picasso por 10 mil reais. Aí ele falou, extremamente barato. Aí eu falei, então, desculpa, eu não posso dizer o valor que teu casamento tem pra ti. Eu falei, então, desculpa, eu não posso dizer o valor que teu casamento tem pra ti.